Eu vou dar uma panorâmica para vocês da cidade do Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, no pé do Pão de Açúcar, o bairro da Urca. Ali é a Pedra do Leme, Praia do Leme, Praia de Copacabana. Essa extensão toda aqui é a Praia de Copacabana. Lagoa Rodrigo de Freitas, Praia de Ipanema. Ali é Botafogo, aquela praia ali, Praia de Botafogo. Eu nunca vim ao Cristo Redentor a essa hora. Olha o Maracanã ali, eu vou dar um som do Maracanã. Olha o Maracanã! Olha o Maracanã! Olha o Maracanã! Olha, eu acho que não estou aqui, olha, aqui, olha. Agora vamos ao majestoso Corcovado, o Cristo Redentor. Olha pessoal, estou aqui no alto do Cristo Redentor, mas num horário que eu nunca vim, são quase 7 horas da noite e eu vou mostrar para vocês a cidade do Rio de Janeiro, essa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Olha o pão de açúcar ali, olha o pão de açúcar, praia de Botafogo, aquela pedra ali é a pedra do Leme, praia do Leme, praia de Copacabana e vamos aí, Ipanema, Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha o Maracanã, vou mostrar o Maracanã também, vou dar um zoom no Maracanã pra vocês, aqui ó. Maracanã. Tudo bem? É o Cristo com o Cristo, bueno? É a voz. O protetor está a inversa. É. Como está a minha cabeça? A cabeça. Não? Ai, que bom. Ele está na cabeça ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL